Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com Dayar Billions. Eu finalizei aqui a parte, eu ia iniciar, o que que eu ia iniciar? Eu ia fazer a fundição, mas eu preciso de muito ouro ainda. Eu já pesquisei a mansão, já dá pra gastar um pouquinho da minha pedra aí. Vamos gastar então. E vamos continuar expandindo pra essa área aqui, eu até fiz a torre ali, só que eu preciso desse outro grupo pra cá pra segurar essa parte aqui enquanto eu vou expandir. Vamos lá. Expandir aqui, tem bastante pedra pra pegar nessa área aqui, a pedra vai ser bem importante, tá? Melhorar isso aqui, isso aqui é a torre de choque, eu não vou conseguir usar ela enquanto não chegar a energia até lá, tá? Vamos limpar aqui. Vamos continuar, não, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá que tem recurso, vai sempre pro lado do recurso. 3 mil de ouro eu tenho agora, mas eu acho que eu não tenho pedra o suficiente agora pra construir. É, falta pedra. Então já vamos começar já, adiantar já aqui. Mineradora, aqui eu consigo 6. Aqui eu consigo 5, 6, aqui eu consigo 4, mais 5, dá 9. Aqui eu consigo... É isso mesmo. 9 aqui. Tá bom, mais 9 de pedra, cada 8 horas, tá bom. Vamos avançar. Ó, aqui já é por baixo, já vi que tá protegido. Ó, vamos continuar chamando o zumbi pra porrada. Ó lá, eu já tenho acesso a toda essa área aqui, ó. Vamos avançar. Sempre prestando atenção na economia. Vamos pegar tudo aqui, ó. Sai pra lá, bicho doido. Essa arpia aí é perigosa. Continuar avançando aqui também. Eita. Ó, já posso consertar o radar aqui. O radar vai me dar mais visão ainda. Se fosse no início do jogo, eu destruiria, tá? Tanto o radar quanto isso aqui. Quando eu destruo, os recursos voltam pra mim. Tá? Mas aqui no caso, como a gente já tá... Beirando... Tamo na metade já, né? Tamo na metade, ó. Eu nem imaginei que eu ia chegar na metade do... Depois de tanto tempo de jogar e jogar direto no brutal. Tamo com uma boa parte do mapa dominado. Ó, os bichos tão vindo lá em cima, ó. Ih, rapaz. Acho que deu ruim aqui, hein. Esse bicho aqui é chato demais. Pra matar tudo. É o alt, né? Ih, rapaz. Deu ruim aqui. Eles não tão mirando. Por que que eles não tão mirando no mais... Viralidade por força. Aí, pô. Agora por proximidade. Eles não vão aguentar, não. Deu muito ruim ali. Não deveria ter separado o grupo. Mas não deveria ter separado mesmo. Tá, vamos ver se eu consigo fazer mais uma barraca. Pra aumentar a minha produção de... De soldado. De sniper. Ok. É, os guerreiros vão tentar lá, né. Segurar o tranco. Mas eu acho que eles não vão conseguir, não. Ali naquela parte de cima ali vai vir muito zumbi. Ó, ganhei acesso a toda essa área aqui, ó. Então eu sei que... Os zumbis podem vir daqui, ó. Então essa parte toda aqui eu consigo proteger. Construindo aqui, ó. Uma muralha. Então já vamos continuar avançando. Sempre avançando as torres Tesla. Vai lá, bicho feio. Consegui pôr mais uma aqui, ó. Ah, eles conseguiram. Eles seguraram o tranco lá. Aqui eu posso fazer mais uma área de comida. O mapa não foi muito bom pra parte de produção da economia, né. Das casas. Não consegui uma área realmente grande. De produção. Essa aqui também eu posso utilizar ainda, ela. Posso avançar mais minhas muralhas e utilizar ela. Pra aumentar a minha economia. Mas ficou bem difícil pra mim agora, ó. Ficou bem difícil. Vamos conferir só o que tem aqui até o final do mapa. Ver se tem saídas aqui. Eu não gosto muito de pesquisar o... Cadê? Não, não é aqui. O que é que eu tô procurando? Torre de Vigia. Mas eu vou pesquisar. Eu acho que seria bacana se a torre de Vigia, pra construir ela, não precisasse de... De energia. Seria muito bom. Ó, muito bom. Vou precisar de muita pedra, tá? Por isso que eu tô investindo na parte da pedra. Aqui eu pego 3. Aqui eu pego 3, dá 6. Se eu colocar aqui, eu pego 4. Aqui eu consigo pegar 5, ó. 5 aqui e 4 aqui, ó. Mais 9. É, mais 8. Mais 4 aqui. Muita pedra. Ó lá, peguei os caras tentando chegar, ó. Vamos colocar pros snipers já vir direto pra cá, ó. E vamos produzir sniper nos dois de uma vez. Ó lá, ó. Agora vai sair sniper até umas horas. Vamos começar a reforçar os muros. Agora que eu comecei a pegar a pedra pra valer. Eu não posso construir perto, tá? Dos zumbis. Opa! Caramba, chegaram lá minhas antenas lá. Eu ainda falei que ia fechar aqui e não fechei, né? Eu vou aproveitar e vou recuar esse grupo aqui. E vocês vão ficar aqui por enquanto. Vocês vão entrar, eles vão alterar, não tem jeito. Opa! Como assim minha colônia tá infestada? Que isso? Ah, tá. Eles vêm que vêm, viu? Eles vão só se multiplicando. Vamos até o canto. Já que eu vim até aqui, vamos até o canto. Calma, calma. Tá tranquilo, tá tranquilo. Cavalaria, eita lá. Agora as hordas começam a vir a todos os lados. Aqui eles seguram. Torre de Vigia. É, tá vendo? Infelizmente precisa estar dentro de uma área com energia. Acho que o bacana seria se não tivesse essa necessidade. Tá. Vou continuar explorando aqui. Ok. Vou consertar tudo. Vocês não entram, mano. Aqui não tem jeito de vocês entrarem, não. Vamos lá. Vou vir pra cá. Não. Esse grupo aqui. Vai vir pra cá. Esse grupo de novato. Vai vir pra cá. Que aqui eu vou avançar. Deve ter zumbi aqui, ó. Por isso que eu não tô conseguindo reparar as construções aqui, ó. Ó. Já tem um ali, já. Tá lá, tá vendo? Sempre de olho na parte da produção. Vamos continuar produzindo. Continuar melhorando as mansões. E nós é chique. Vou dar uma investida aqui nos muros. Ó. Aqui eu já consegui ter visão dessa parte aqui, ó. Então, aqui eu tô protegido. Se eu fechar aqui, essa área aqui, e fechar essa área aqui, essa parte aqui fica protegida. Então, vamos focar nisso agora. Primeiro eu tenho que precisar ganhar espaço. O que é isso aqui? Ah, mais recurso. Boa. O importante... A coisa mais difícil no jogo e o mais importante que você tem que fazer é o norte de novo, mano. Isso aí é o quê? Comida? Tô precisando de comida? É, tô precisando um pouquinho. Esse é perigoso. Tá. Primeiro vamos voltar a proteger. É... Eles vão vir do norte de novo. Então, eu já vou fixar já os caras lá. Isso aqui eu já vou mandar pra torre. E esses aqui eu vou manter eles aqui fazendo a segurança do perímetro, como eu disse. Por que eu não consigo consertar isso aqui? Falta energia. Mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui, mais um aqui... E acabou. Vai dar energia o suficiente pra segurar o tranco. Porra, mataram o meu sniperzinho. Não, 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 não. Não foi por aí que eu mandei. Aqui é petrólita. Que eu vou usar. Se der tempo, né? Porque eu já tô no... 46 já. Vamos, entra energia aí, mano. Essa área aqui seria bacana eu pegar pra mim a quantidade de comida que eu posso produzir nessa área aqui. Mas depois aí vai ser difícil defender. na horda final vai ser difícil defender. Ó, vou mandar mais dois pra cá. Vocês vêm pra cá. Perdi uma talagada de... O que vocês estão fazendo aí, mano? Some daí. Esquecido que eu coloquei eles pra cima. aí, agora eu posso consertar de novo. Vamos continuar avançando aqui. Pra cá. E pra cá. Aqui eu consigo defender. Essa é a parte mais complicada do jogo. É... É avançar, entendeu? É conquistar território e avançar. Depois que você aprende a fazer isso o jogo fica meio que fácil. essa horda aqui vai ser um pouquinho mais complicada. Não vai ser tão fácil não quanto as anteriores. Vai juntar um pouquinho mais de dinheiro que eu tô precisando. Vocês vêm pra cá. Vamos. Olha lá. Com essa antena aqui eu consigo segurar esse perímetro aqui pra mim. Vamos ganhar espaço. Olha lá. A próxima onda. Olha que beleza. Ganhar espaço. Eita. Segura esse reggae aí. Opa. Escutei barulho de vidraça quebrando. Orelho de vidraça quebrando normalmente estão invadindo. Mas eu acho que foi por causa do muro. Aí vocês começam a ver que as hordas já começam a ficar meio complicada a coisa, né? Mas o muro de pedra é muito forte. Ih, rapaz. Segura esse tranca aí, mano. Parei a produção de sniper. Segura o reggae. Deixa eu dar uma melhorada aqui na parte da... das torres de alvenaria. Segura. Segura. Olha como eles vêm. Vai dar pra segurar. Vai tomar um prejuizinho aqui, né? Deu pra segurar, mas tomei um prejuizinho aqui de leve. Ok. Já que tá aberto, vamos aproveitar e passar. Vocês não. aqui eu preciso de muralhas. E aqui também. Só dá pra pôr duas muralhas pra uma ao lado da outra. E... balista. Duas balistas aqui. Dá pra pôr uma que eu não tenho dinheiro mais. De ouro, né? 180 de ouro pra cada caso. Preciso fazer mais ouro. Beleza. Agora é a hora de avançar pra valer. Porque nós já estamos entrando aí no... no dia 50 já. Logo mais. Essa parte aqui de baixo que seria interessante também pegar ela pra mim. Mandar eles pra cá os snipers. Depois no lugar visível. Aí. Aí. Pôr aqui mais uma balista. Acabou a mão de obra. de gente. Tem esse negócio da novo da pousada, mas eu não sei ainda como é que usa. Acho que eu tenho que primeiro pesquisar, né? Mão de obra mais 100. Vamos ver. Primeiro pesquisar e depois construir, né? Não pode esquecer desse detalhe. ouro, mão de obra, beleza? Tá. Ali tá... meio que seguro. É lá. É aqui, né? É aqui, ó. É que eu já troquei aqui pra muro de pedra porque eu já tava esperando já essa maldade aí. Hum, aqui eu não... Eu tô meio que no mato sem cachorro nessa partida aqui. Eu não sei não se vai dar. Vamos lá. Arpia, doidinha pra entrar. Entrar não. Vamos lá. Vamos colocar mais balista. Falta mão de obra. Tô pesquisando ali a pousada. Quero ver como é que funciona essa pousada. Pra mim é novidade. E vamos continuar avançando aqui pra cima. 30 snipers segura, hein? Mão de obra. Falta mão de obra. Com menos 2 de mão de obra. Mansão já tá no máximo. Amiga, energia e pedra. Boa comida, hein? Quem diria? Bom, com essa parte que eu peguei pra mim. Então a fazendona aqui. Duas logo, né? Vou botar pescando também, né? 17 de comida. Tem mais área pra pescar aqui. Ó, tá vendo? Tem que ir expandindo prestando atenção nos recursos que tem em volta. Não pode perder. Vou falar mais. Aqui eu posso fazer mais fazendas. Aqui tá aberto aqui, né, meu? Meu perímetro aqui tá aberto nessa área aqui, ó. Vamos ver se a gente limpa aqui por trás. Porque aqui é um espaço muito grande pra tentar fechar pra defender. Nossos meios de fortuna não tão muito... Ó, terminou ali a construção. Deixa eu ver onde é que tá essa tal pousada. Hum, ela funciona também igual o banco e não sabia. Tá mais ouro. Caramba! Olha, se eu conseguir colocar ela por aqui assim já seria lucro. Tá difícil. Se não tivesse esse lago gigante aqui, ó. Seria um ótimo lugar pra fazer as casas. Opa! É bom, hein? Eu gostei. Pegou todas as casas quase. Gostei. Novidade pra mim. Isso aí, na verdade, facilita ainda mais o jogo, né? Porque antes não tinha isso e só tinha o banco e o mercado. E era difícil, né? Conforme vai te dando mais opções é igual no Oxygen Out Included, né? Cada update que tá fazendo tá deixando o jogo mais fácil. Olha o tamanho dessa área pra fazer fazendas aqui, ó. Melhorando as casas, melhorando a economia. 500 de ouro. Libera um dinheiro aí pra eu colocar uma balista aqui só pra eu ficar livre. Vai, mano. Libera um dinheiro aí. Obrigado. A balista. Vou colocar mais uma aqui só pra garantir. E essas daqui vão subir aqui pra gente finalizar esse perímetro aqui de ouro. A balista. Uf! Ô, meus filhos. Sobe. Vamos melhorar nossa economia ainda mais. Tem que melhorar. Pode parar, não. Olha ali, ó. Agora que a gente tá dominando a área vai sempre vem do oeste. Vem daqui, ó. Exatamente onde eu acabei de fechar. Mas o problema é qual o oeste, né? Qual o oeste que é? Vamos retornar nossos snipers. 43 snipers. Espero que seja daqui. O problema é se for o oeste aqui, né? Eita, se for o oeste aqui vai... Nossa, quero nem ver. Mas eu acho que é daqui. Vamos garantir? Já tá aqui, não tá fazendo nada. garante já, mano. Vamos ver. Putz, de baixo. Vamos dar uma melhorada na segurança aqui. Eita, que besteira. Deletar esses aqui. Vou colocar esses aqui. 43 sniper no CTRL 3. E mandar eles pra cá que agora o bicho vai pegar aqui, hein? Eu fiz a pesquisa da muralha de... É, mas precisa de 450 de ouro. O pior é quando eles avisam que vai vir daqui e... e aí eles vêm daqui, tipo, eles fazem esse caminho por aqui, por baixo aqui, assim, ó. Aí, meu amigo, é só abraçar o joelho e chorar. Não tem o que fazer, não. Vamos fazer mais balista. Balista é muito forte, cara. Duas linhas de defesa agora. vocês vêm pra cá, pra esse cantinho aqui. Bom, a parte boa é que esses aqui não conseguem fazer nada. Eles ficam presos. problema sério de ouro, hein? Eita, que esse ouro não vem. Melhorada hard na economia, mas o ouro não vem, não. Olha lá, dando a volta por baixo, ó. Ó. Ó o perigo. Aqui eles seguram. Eles seguram de boa. Opa! Nerfada nos snipers foi hard mesmo, né? Ih, rapaz, acho que aqui eles passam, hein? Tô desconfiado que eles passam. Só pra garantir. Só pra garantir porque eu tô achando que eles vão passar. Eita, só veterano. Não. Foca no mais forte. Aí. Boa. E já era. Aqui tá tranquilo. Quantos eu perdi? Perdi dois. Daqui não tem problema. Aqui é só restaurar de novo. Não perdi nada. Perdi dois snipers, mas... Só restaurar de novo aqui, ó. E é isso aí. Porra, tá difícil, hein? Acho que não vai dar, não. Dia 53 já era pra eu estar começando. Já era pra eu estar fazendo a fundição já, mano. 50 de energia, 3 mil de ouro. Tá difícil, viu? Perdi muito sniper aquela hora. Diminuiu muito meu poder militar. Infelizmente. Felizmente. Fazer o quê? Tá bom. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.